Deste início da sua jornada como um país soberano, Senegal tem se mostrado ineficaz em servir o povo. Assim como muitos países africanos que estão sobre as sombras da França, o país que domina até agora o território do continente, mandando na economia de todos. E podemos dizer que entre os mais de 12 países chegou a hora da libertação. Depois de anos de incerteza de alternâncias políticas, Senegal vem desde 2012 sendo governado pelo regime pró-Ocidente. E todos os presidentes que já passaram no cargo ficaram mais de 10 anos, começando com o primeiro presidente Leopoldo Sedar Senghor, que governou o país de 1960 até 1980, quando renunciou ao cargo por ser velho demais para estar na frente do país, tendo dado o cargo para seu primeiro-ministro na época. Olá, este é mais um vídeo do Canecio Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Leopoldo Sedar Senghor nasceu em 1906 na cidade costeira de Joao. Em 1928 foi estudar em Paris. Entrou para Sorbonne, onde permaneceu de 1935 a 1939, tornando-se o primeiro africano a completar uma licenciatura naquela universidade parisiense. Como escritor, desenvolveu negritude, movimento literário que exaltava a identidade negra, lamentando o impacto negativo que a cultura europeia teve junto das tradições africanas. Durante a Segunda Guerra Mundial, esteve preso por dois anos num campo de concentração nazista. Nesse tempo, aprendeu alemão e escreveu poemas, que depois foram publicados em Hostias Negras. Depois da libertade, participou da resistência. Entre 1948 e 1958, foi deputado senegalês na Assembleia Nacional Francesa, sendo o primeiro negro a ocupar o cargo de deputado naquela Assembleia. Quando o Senegal foi proclamado independente em 1960, por conta do apelo que dirigiu ao então presidente da França, Charles de Gaulle, Senghor elegeu-se por unanimidade presidente da Nova República, vindo a desempenhar o cargo até o final de 1980, graças a suas reeleções sucessivas. Em 1980, renunciou ao cargo antes do final do seu quinto mandato e foi viver na Normandia, terra de sua esposa. Defensor do socialismo aplicado à realidade africana, tentou desenvolver a agricultura, combater a corrupção e manter uma política de cooperação com a França. É o autor do hino senegalês, o Leão Vermelho. Sob sua presidência, o Senegal também estabeleceu um sistema multipartidário e um forte sistema educacional. Para muito, ele foi um modelo exemplar e serviu de base para tudo o que vinha depois. Abdu Dufu ocupou o posto de relevância na administração senegalesa, onde chegou a ser chefe de gabinete do presidente Senghor em 1963 e secretário-geral da Presidência da República em 1964. A seguir, foi nomeado ministro de Planejamento e Indústria entre 1968 e 1970 e premié em fevereiro de 1970. Converteu-se em presidente da República do Senegal em 1 de janeiro de 1981, depois da demissão de Senghor, e renovou seu mandato nas eleições de 1983, 1988 e 1993. Durante seu mandato, aprofundou a democracia iniciada pelo seu prodecessor, liberou progressivamente a economia e promoveu a descentralização do poder. Também contribuiu para o prestígio de seu país no mundo, através de participações em inúmeras cimeiras internacionais e em um ativo defensor da unidade africana. Abdu Dufu foi derrotado no segundo turno das eleições presidenciais de 19 de março de 2000, sucedendo-lhe Abdu Alayah Wadi, então mudou sua residência para Paris, onde vive atualmente. Esse senhor governou o país por 12 anos, e com ele estamos perante uma história de persistência, o opositor mais antigo e mais duradouro. Desde os anos 70 que ele lutou pelo poder, lutou contra o sistema e já foi preso em certas ocasiões por causa dessas atividades políticas e sua persistência em trazer melhoria ao velho país. Muita controvérsia rodeia a questão de saber se Wadi, que aos 80 anos de idade, é um dos mais idosos chefes de Estado, que procurou um terceiro mandato em 2012. Wadi foi eleito inicialmente em 2000, por 7 anos, e reeleito em 2007, por 5 anos, após uma reforma constitucional que limita igualmente os presidentes a dois mandatos. Wadi tornou-se profundamente impopular por tentar agarrar-se ao poder, apesar das regras constitucionais. Registraram-se motins sem precedentes. Wadi tentou forçar uma proposta de lei, permitindo ao candidato presidencial vencer com apenas 25% dos sufragios. O levantamento popular forçou Wadi a retirar a proposta. A estrela senegalesa Yosian Dor, na altura, afirmou a voz da América que muitos de seus compatriotas acreditam que a tentativa decorrida é a reeleição por parte de Wadi inconstitucional. Dor referiu que o Senegal é uma janela para a democracia, e que muitas pessoas tentaram construir uma África nova, uma que respeite os direitos humanos, que lute contra a pobreza e que tenha boa governação. Entre os candidatos da oposição, com mais hipóteses, estavam Mike Sao e Idris Seck, ambos antigos primeiros ministros. Resumindo, um nacionalista e ativista social e político, que durante muito tempo levou-se a sério em mudar as diretrizes do país, jurando lealdade e a firmeza com o combate à corrupção, em volta e meia, provou do cálice do poder e se contaminou. Oprimiu a imprensa, deixou a democracia de parte e tentou se manter no cargo mesmo sendo praticamente velho. Como consequência de suas ações, veio a incredibilidade e a falta de apoio do povo. E mais uma vez, reiniciou. E o seu maior opositor nas urnas em 2012 foi seu antigo aliado, e se voltou a ele e por suas políticas nada democráticas, disputaram e foram no segundo turno. E foi derrotado pelo seu ex-aliado Mike Sao. Em uma entrevista dada à Aeronews antes da vitória, Mike Sao refilou sua visão para o futuro do país e disse que a prioridade é resolver o conflito em caça-masa. Deu diversas comitivas antes e depois das eleições, garantindo que o dinheiro público estará sendo investido no que realmente importa. O primeiro mandato de céu com 57 anos ficou marcado pela construção rodoviária e pela criação de empregos, registro ainda assim criticado pela oposição, que sublinha a elevada taxa de imigração senegalesa, sobretudo entre a camada mais jovens. O Senegal é desde há décadas um exemplo de democracia num continente tingido por golpes de estados frequentes. Os observadores internacionais enviados às eleições senegalesas não registraram irregularidades relevantes nas eleições de 2012. Depois de cumprir dois mandatos, onde teve muitas reprovações da parte da oposição por não houver oportunidades para os jovens, e levando a um nível de imigração em massa, ele adiou as eleições em 2024. E mais tarde, depois de um silêncio ao questionamento se ele se elegeria novamente no mês de março, veio a público, dizendo que não seria mais um candidato à presidência e depositou total apoio ao candidato Amadou Ba, mas teve como vencedor Baciru de Omayé Fayé. Baciru Fayé, de 44 anos, é o mais jovem chefe de Estado do Senegal desde a independência do país em 1960, e pode ser aquele que vai marcar uma transformação radical da política interna e externa desta sólida, apesar do caos de último ano democrático africano. Baciru Fayé deixa uma curiosidade circunstancial de chegar à presidência passando da prisão, onde fora colocado pelo seu antecessor Maixal, por críticas ao seu regime para o boletim de voto e pela via da esquerda ideológica chegar ao poder para endereitar o país. Para já, Fayé não pretende facilitar, até porque apontou a sua vontade de mudar quase tudo, a começar por cortar o longo braço da França sobre as suas antigas colônias da África Ocidental, com Franco sendo o principal alvo. E num contexto regional de geografia mais que variável, onde Mali, Níger e Burkina Faso, os seus vizinhos aeste, já cortaram as ligações a Paris através de golpes militares, o Senegal deverá apostar uma autonomização de Paris sem violência nem ruptura dramáticas, caso ele consiga. Como a Lusa noticiou, na cerimônia de tomada de poça estiveram o presidente da Guiné-Bissau, Humaro Sissoko, em Baló, e de Cabo Verde, José Maria Neves, assim como o chefe de Estado nigeriano e o atual presidente da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, Bola Hamed Tinubu, o mauritano Mohamed Holden, o gabiano Adama Barro, o guinense Mamado Domboy, entre outros representantes de Estados africanos. A transferência de poder entre Sal e Fayet, em resultado de eleições, é a terceira na história do Senegal e marca o fim de um braço de ferro de três anos entre o chefe de Estado Sessante e a dupla vencedora das presidências de 24 de março, Fayet e o homem que o apoiou depois de ter sido impedido de se candidatar, Osmane Sonko. Pan-africanista de esquerda, Bariú Diomayi Fayet, foi eleito com a promessa de uma ruptura com o sistema atual e elegeu como primeiro tema no discurso de tomada de posse a segurança regional, apelando a uma maior solidariedade entre os países africanos face aos desafios entre os domínios. Abre aspas. A nível africano, a dimensão dos desafios de segurança exige de nós uma maior solidariedade, afirmou o novo chefe de Estado senegalês. Reafirma o empenho do Senegal em reforçar os esforços para promover a paz, a segurança, a estabilidade e a integração africana, acrescentou. O novo presidente senegalês prometeu uma mudança sistêmica à frente do país e uma maior soberania, do mesmo afirmando estar consciente de que a sua vitória nas presidências exprimiu um profundo desejo de mudança sistêmica. Fayet disse ainda que ouviu claramente a voz da elite desinibidas que afirmam alto e bom som às suas aspirações a uma maior soberania, desenvolvimento e bem-estar. O resultado das eleições no Senegal não foi uma surpresa. Se a gente conseguir ver uma linha do tempo nos últimos 60 anos, o Senegal já teve alternância e claramente aqui não estamos perante nenhuma novidade de alternância política. Se a gente conseguir ver o panorama histórico de todos os países africanos, existe sempre uma grande política e uma grande problemática que são os presidentes que sobem a um poder com promessas. No princípio, começam a fazer coisas boas, agradam o povo, fazem construção de rodovias, constroem centralidades e no final das contas, depois de 5 anos, provam do cálice e acabam dopados pelo poder. Todos os presidentes que já prometeram mudança no país, quer seja Senegal, quer seja qualquer outro país, sempre a gente vê nacionalistas corrompidos. E também não deixa de ser uma vitória, meio a tantos vizinhos que estão a fazer o golpe de Estado, como Mali, Burkina Faso, Guiné, Conacre, Edlováquia, não houve um golpe de Estado. Uma grande novidade em tudo isso é a idade do vencedor das eleições. Baciru Diomoye Faye tem 44 anos de idade. Lutou pelo país fazendo ativismo político e algumas comissões. A atitude é essa que lhe rendeu algum tempo na prisão graças ao presidente Mike Sal. Por conhecimento de todo mundo, ele só foi liberto da prisão nove dias antes das eleições do dia 24 de março. Espera-se que com a mudança de regime no país corte-se o laxo com a França. Assim como outros países que cortaram o laxo com a França graças ao golpe de Estado, Senegal será um exemplo totalmente diferente. E a grande novidade de tudo isso é que pela primeira vez Senegal terá um presidente com duas esposas oficiais. Para quem não sabe, nos países muçulmanos é muito normal a poligamia. E é uma coisa tão recorrente no dia a dia que nunca se entendeu por que que até agora não houve nenhum presidente com duas esposas. Masiru Fayet chegou na presidência logo com duas esposas. Ou seja, Senegal terá duas primeiras damas. As esposas chamam-se Maria Cone Fayet e Abissal Fayet. No dia da tomada de posse subiu no púlpito com as duas mulheres. O que você acha disso? Boa, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sino das indicações e lembrar que o canal depende do seu like. O que você acha? Será que haverá mudança? Esperemos que o Baciru Fayet seja um presidente exemplar. Nos vemos à próxima.